Super Vídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Fisconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, 2522-0153, 2522-6893. Super Vídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Super Vídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas e reportagens, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017 Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. Quinta-feira à noite, meia-noite, no canal 14 da NET, não durma sem mim. Copiei do Jô, você está assistindo Gente Carioca, continue plugado na gente. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Gente está no ar, Gente Carioca, diretamente do Brigitte Fine Hair. Pois é, estamos num lugar que embeleza as pessoas, lugar que faz a gente ficar mais jovem. Olha esse cabelo lindo, de Brigitte, feito com o maior esmero. Pois é, gente, já no Rio de Janeiro, esse verão carioca, começando lá em cima. Esse é meu rio. Cida Moraes hoje invade uma festa que é um prazer, aliás, é um prazer anunciar, porque premiar o que é bom, é tão legal, a Iber, Associação de Imprensa da Barra. Hoje, premiando o Jornalismo Carioca, com vocês. Solange Gomes, meu amor, está toda, toda, né? Tudo bem com você? Você está linda também, viu? Estamos começando a finalizar o detalhe, né? Mostra o detalhe. É, o detalhe do vestido. Eu adorei o detalhe. Bem, Solange, eu adorei o decote. Esse decote se chama Solange, já tem nome. Bem, Solange, com aqui na premiação da IB, né? Que sempre, todo ano é super legal, super movimentado. Fora tudo isso, e o carnaval? Está se preparando? Ainda não, né? Eu começo a pensar em carnaval de forma mais séria, mesmo depois de janeiro, né? Quando passam as festas. Ainda bem que o carnaval esse ano é março. Eu gosto do carnaval em março, porque a gente tem um tempo para curtir os ensaios, e também para preparar melhor a fantasia. Você pode, pelo menos, adiantar com a escola que você vai desfilar? Eu venho na Porto da Pedra, né? Ela está hoje na Série A, e já estou lá há 18 anos, agora são 19. Agora é 19 anos agora, acho que eu não tenho que fazer mais conta, há muito tempo. E eu estou fechando ainda uma escola no especial, ainda não fechei, mas eu vou fechar ainda. Então, sucesso na Solange, e bom Natal, feliz 2014, muitos projetos, muitas realizações. Eu gosto muito de Ano Par, gosto bastante de Ano Par. Feliz 2014 também para você e para todos aí ligadinhos no programa. Um beijo. Tudo bom? Estou pronto para dizer o que você quiser que eu diga. Então vamos falar sobre música, sobre samba, sobre o lançamento de livro, vamos? Estou escrevendo, na verdade, e para ter lançado, daqui a algum tempo, uma biografia da Arací de Almenda. É uma cantora maravilhosa, e uma personagem também sensacional. E voltando a senhora C, vamos lembrar um pouquinho. E Chacrinha, te diz alguma coisa? Mas nem muito, era meu amigo. Nós dois éramos vascaínos, né? E não, meu amigo, meu amigo. Aliás, a nossa amizade começou que eu espinafrava ele. Eu trabalhava no Brasil e eu espinafrava ele. E ele respondia de maneira violenta. E essa briga resultou numa amizade que perdurou muitos anos. Nós somos muito amigos, muito amigos. Obrigada. Isso se aceita. Não é nada. Muito obrigado. Qual foi a importância de você receber esse prêmio pela Record? É muito importante. Eu acho que o Rec9 cresceu muito. Eu estou acompanhando esse processo desde o início. A gente começou com um estúdio, hoje são cerca de 8 ou 9, com alta tecnologia. E o resultado é esse trabalho que vocês veem por aí. Poxa, mas é tão rápido. Está que nem visita de médico. Pois é, meu filho. Acabou de sair do médico. Nasceu agora. Então eu vou ter que... Sucesso! É menino ou menina? Menino. Menino da V. Valeu, gente. Mais um menino para vocês, meninas. Cabauá, Rodrigo. Olá. Arigatou. Sayomara. Eu tenho um restaurante japonês na Chijuca. Estou no Rio há 15 anos. Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E agora eu montei um quiosque no Leme. Inclusive é um quiosque subterrâneo. É em cima e embaixo. E estamos lá com a comida japonesa, inovando na praia. Você que você é de Copacabana, né? Entendeu? Está pertinho e vai lá provar o nosso sushi. Com certeza. A gente vai invadir lá o sushi. Ele é subterrâneo. Em cima e embaixo. A gente faz eventos embaixo com o sushi. E em cima é o quiosque normal. Mas dia de chuva, por exemplo, o pessoal pode descer. Entendeu? Para ficar mais tranquilo. Bem acomodado lá. Muito gostoso. Você vai adorar a mulher. Você vai ficar doida quando você for lá. Então, com certeza a gente vai invadir o sushi. O nome do sushi é? Oficina do Sushi. Oficina do Sushi. A gente vai invadir. Com certeza. O Cachim, como é que é ser homenageado? Eu gosto muito. Eu sou frequentador das festas da IB. E eu sou morador da Barra há muito tempo. Sempre briguei. Sempre lutei muito pela Barra. E por isso, eles acharam em dar essa homenagem a mim. Porque me honrou bastante. E eu vou continuar lutando pela nossa Barra, Recreio, Vargas. Essa área toda que compõe esse bairro maravilhoso. E cada vez mais. Agora, com essa honraria, eu vou lutar mais ainda. É isso aí. Quero agradecer a IB e mandar um beijo para vocês. Feliz Natal. E que em 2014 vocês possam rir muito. Porque rir faz bem à saúde. Castrinho sempre dando dica, né? Fala aí, dica. E você, e aquele programa de comida que você fazia? Faz, né? Não, não. Não estou fazendo. Vou voltar a fazer. Eu estou agora na Record. Fiz novela. Acabei de fazer um especial. Que vai passar agora no último domingo do mês. É uma noite de arrepiar. Muito gozado. Muito bom. E estou lá fazendo novela e tudo. Estou com um livro de receita há dois anos para corrigir. Já consegui corrigir 30%. E estou vivendo. 73 de idade, 54 de carreira. Feliz da vida. Sucesso e feliz 2014 para você. E muito sorriso. Muita coisa boa acontecendo. E muito talento. Que você esbanja e ensina para os outros. É isso aí para vocês também. Tudo de bom. Saúde, que é o principal. E alegria. Vamos rir bastante. Vamos rir porque faz bem para o rosto. Não envelhece. É tudo de bom. Contigo aí. Vamos continuar. Você está em todas, né? Estamos. Igualzinha a TV Continental. Está em todas. Graças a Deus. Não é isso? É o sucesso. Hoje a gente está aqui mais uma vez para prestigiar uma pessoa importante. Muito importante. Que foi o Velho Guerreiro. Não, e continua sendo, né? É, eu acho que é. Com certeza. Ele está lá balançando a pança e comandando a massa. O nosso Velho Guerreiro. Graças a Deus. Agora esse ano ele fez 25 anos que ele se foi. E continua mais próximo de nós. É uma coisa que ilumina. Eu não sei. A força que ele traz lá de cima para nós. O nosso Velho Guerreiro. É uma coisa impressionante. São 25 anos que ele se foi. Mas parece que está perto da gente aqui. Você vê, ano que vem, esse ano ele completou 25 anos. Ele fez várias exposições e vários shoppings na Supervia. Bateu recorde público. Recorde público. Ficamos oito meses com a exposição rodando pelo Estado, pelo subúrbio e pelos grandes shoppings aqui na Supervia. Ano que vem ele vai ser homenageado mais uma vez na Beja Pro, que é o Heider do Boni, vai ser homenageado. Logo após vai ter um relançamento de uma nova biografia e um livro de arte pela Casa da Palavra. E no segundo semestre vai ter o grande lançamento do grande musical produzido pela Aventura. O nosso Calaíno já está tudo acertado. No segundo semestre de 2014. Em 2015, não para por aí, o nosso velho guerreiro, entendeu? Ele gostava de trabalhar, ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. E vai ter uma nova versão de um novo filme, um filme que nós assinamos um contrato já também, sobre a vida do velho guerreiro. Então ele está cada vez presente entre nós, essa festa que a ABEI, a Associação de Imprensa da Barra, eu como morador da Barra, há 20 anos, 28 anos, como ele foi também há 30 anos, a mamãe continua morando aqui na Barra com os seus 93 anos. Então foi um prazer, uma honra muito grande estar participando dessa grande festa aqui da Barra da Tijuca. E com você aqui, então, ficou melhor ainda. Como, né? O velho guerreiro diz que ele não se comunica? Se trumbica. Eu vim para confundir e não para explicar. É isso aí, a gente veio para confundir e não para explicar. Mas sabe o que você pode dizer para a gente? E o que você faz para prevenir essas coisas que estão acontecendo no Rio, especificamente na Barra? É, a Barra vem sofrendo há muito tempo com a contaminação das lagoas, né? E isso tem provocado sérios danos ao meio ambiente. Os animais estão desaparecendo. As pessoas estão ficando doentes. Eu, de vez em quando, eu reúno um grupo de jovens e moradores da região para fazer uma coleta de lixo em volta da lagoa. Porque ela realmente está muito suja. E um outro trabalho que eu faço também é o resgate de animais silvestres. Tem vários animais feridos a tiro de bala. Garças com plástico enrolado no pescoço. E não existe um poder público que faça esse trabalho. E aí eu pego o meu barco e vou resgatar esses animais. E levo para os veterinários, né? Mês passado eu levei uma capivara com cinco tiros. De arma, de fogo. Para o zoológico. Mas ela não resistiu, morreu. Mas foi uma tentativa. Se a população não se conscientizar, a nossa biodiversidade, porque o nosso bioma é o bioma de Mata Atlântica, onde tem mangue e restinga. Então o bioma de Mata Atlântica é o mais ameaçado do Brasil. Nós temos outros biomas, que é Caatinga, Cerrado, Amazônia, Pantanal. São outros biomas. Mas o mais ameaçado é o bioma da Mata Atlântica, onde está situado o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Esse bioma está correndo sérios riscos. Se a gente não lutar para defendê-los, a ganância e a ambição de políticos e iniciativa privada, empreiteiros, grileiros, essa natureza, essa biodiversidade vai desaparecer. E nossos filhos não vão ter mais o que curtir. Então vamos à luta e vamos defender. Parece que você faz um passeio aí, Elson. Me explica como é que acontece esse passeio. Nesse passeio eu apresento a biodiversidade que existe nas lagoas ainda. Eu apresento o jacaré, a capivara, vários pássaros raros. Apresento o manguezal e dou praticamente uma aula sobre o ecossistema de Mata Atlântica Lagunar. Vale a pena comparecer todos os sábados às 10 horas da manhã. Para quem quiser, que estiver interessado em participar, é só ligar para o meu número. É 99125-5755. Marcelo Melo. Você tem que fazer esse passeio. E gente carioca vai, com certeza, promessa dívida. A gente vai lá. O nosso convidado de hoje preside a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Jaime Salim Salomão. Um papo muito informal com Fernando Resch. Presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Jaime Salim Salomão, é um homem que sempre lutou pelo voluntariado, não é isso, Jaime? Com certeza, Fernando. O voluntariado é aquilo, é a mola mestra da nossa comunidade. Eu não tenho a menor dúvida também que hoje nós estamos em um evento mostrando o trabalho voluntário que teve a dona Raquel. Possivelmente serve como exemplo, é um exemplo para toda a nossa comunidade, que todos nós possamos seguir o caminho dos vitoriosos, e ela é uma vitoriosa. Como é que começou o seu trabalho como voluntário? Olha, é... Que ano? Olha, Fernando, começou lá cerca de 1985, mais ou menos. Comecei a fazer um trabalho voluntário na sinagoga, numa sinagoga que foi fundada em 1928. E a partir daquele momento, começou a minha contribuição voluntária na sinagoga. Inclusive participando das festas comunitárias, fazendo açúcar em Sucoto, fazendo a cabana da açúcar em Sucoto, e daí por diante, em Rochaná, Ionquipu, dando todo o apoio. E através desse momento, despertou, despertou dentro de mim a vontade de fazer com que a nossa comunidade ficasse cada vez mais imbuída de que o trabalho voluntário engrandece as pessoas e deixa a pessoa mais confortável. Bom, você é presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. O que é mais difícil como presidente? O que é mais difícil como presidente? É colocar, e colocar na mente de todos, que a Federação é o órgão máximo, é o órgão que é representativo, seja na área municipal, estadual, federal, e é um órgão que abre as portas. Abre as portas para as instituições. Esse é o nosso propósito, é fazer com que as instituições sejam cada vez mais valorizadas nesse nosso Estado que nós vivemos. E através desse momento, nós fazemos com que as instituições tenham o seu valor. Nós não queremos em momento algum competir com as instituições, mas queremos sempre fazer com que elas cresçam cada vez mais. Dentro da Federação existe o programa Comunidade na TV, todo mundo já conhece, a qual nós todos fazemos parte. Também, que bom. Para você, no seu coração, o que é o Comunidade na TV? O Comunidade na TV é mostrar o trabalho que as instituições fazem. Esse é o nosso objetivo. E você, Fernando, que mostra muito bem e participa desse programa, faz com que as próprias instituições evidenciem o trabalho comunitário que elas têm, o trabalho com a nossa comunidade. Então, esse é o objetivo. Agora, por outro lado, o próprio programa Comunidade na TV traz também as áreas municipais, federais, estaduais, instituições, que as nossas instituições precisam ter o suporte. Então, é esse o objetivo. Cada vez mais, engrandecer a nossa comunidade. Eu não tenho dúvida que todos, todos têm um papel muito importante. Se você ver os segmentos, segmento na área de cultura, na área de esportes, nós olhamos na área social, por que nós podemos ver o trabalho voluntário de muitas instituições? Como nós podemos citar, muitas delas fazem também um trabalho fora da comunidade. Então, esse é o nosso papel, é mostrar ao mundo inteiro, não só ao Rio de Janeiro, que a comunidade judaica do mundo inteiro tem um papel importante, não só na vida comunitária interna, mas na vida da humanidade. Porque os nossos corações estarão alegres, sorrindo, se o de todos estiverem no mundo inteiro da mesma forma. Esse é o nosso objetivo, é fazer as coisas melhores para um mundo melhor, com harmonia, paz, tranquilidade, saúde, e fazendo as coisas boas para todas as comunidades, sem exceção. 2013 está acabado. FIES trabalhou demais. 2014 tem algum segredo, alguma surpresa? Para os nossos telespectadores. Fernando, os telespectadores, eles podem saber que 2013 não terminou ainda. Teremos muitas noites de pouco sono. E eu acredito também, 2014, esse é o nosso desafio, é fazer melhor ainda. Porque tudo aquilo, Fernando, que nós fizemos de bom até o presente momento, não vai nos garantir o sucesso de 2014. Então, daqui para frente, as coisas são dinâmicas e há uma necessidade de mudanças. Mudança para melhor. Então, aquilo que eu falo, tudo que foi até o dia de hoje foi muito bom. Para o dia de hoje, a partir desse momento que nós estamos nos falando, muda tudo para fazer melhor ainda. Obrigado, Jame Sainz Salomão. Gente Carioca, em nome de Daniel Chinites também, agradeço a sua presença. Você é gente carioca de coração. Daniel, parabéns pelo trabalho que vocês fazem como gente carioca. E parabéns, Fernando. E aí você também sustenta e engrandece a nossa comunidade de todas as formas. Parabéns. Obrigado, Jame Sainz. Gente Carioca, Fernando Resch. Esse é meu rio. É uma época de comprar, é uma época de dar presentes, é uma época de ganhar presentes os nossos comerciais. Esse é meu rio. Divina, Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. Do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Superfígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição. Entregas em domicílio. Todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Umaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Ótica Premium. Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium. Sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde de Pirajá, 82. Loja 109. Galeria Central Ipanema. Em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Você não pode perder nosso programa Gente Carioca. Quintas-feiras, sempre inédito. Meia-noite, exatamente meia-noite. De quinta para sexta. Com várias reprises. Ah, não dorme sem a gente não. Participe. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Estamos num salão de beleza Mas ele também cuida da beleza Ele é um visagista Ele transforma as atrizes em personagens Ele é um experto no assunto Gosta do antigo, do novo Afinal, é um cara de sucesso Vamos conversar com Evânio Alves no seu atelê Esse é meu rio Pois é, hoje eu estou em Ipanema Num prédio insólito, histórico E vamos conhecer a casa Desse grande visagista Evânio Alves Oi, Evânio, tudo bem? Estamos já entrando na sua casa Que parece um museu histórico Das grandes atrizes Isso é tão importante Lembrar das suas atrizes Vamos? Claro Com o maior prazer Bem, Evânio Você mora em Ipanema E tem É uma década aqui nesse apartamento Parece década de 40, 50 A ideia é sua? A ideia é minha, sim Porque eu sou literalmente apaixonado Pelas divas Do cinema Do teatro E da música E de certa forma Acabei criando Uma casa para elas Eu até digo que a casa não é minha É das divas E tem sim Todo esse glamour dos anos 50 E digo até mais Um pouco para trás Lá para os anos 20 Me agrada muito Essa época também Bom, essas épocas todas São retratadas Nos seus três livros O primeiro livro Versa sobre o quê? O primeiro livro As Divas no Brasil Eu falo sobre As grandes estrelas Do cinema Da música E do teatro Que vieram ao Brasil Eu faço um apanhado Desde Eleonora XII No século XIX Que foi a primeira Grande estrela A pisar em terras brasileiras Depois venho com Sarah Bernard Em 1886 E daí venho trazendo Até para cá Nos anos 60 E falo sobre Mais de 80 grandes estrelas Que vieram aqui O que fizeram Por que vieram para cá Se gostaram ou não Do nosso Brasil Agora o segundo livro O segundo livro Eu já peguei As Divas Não no Brasil E sim na cozinha Na casa delas Durante a pesquisa Para o primeiro livro Eu achava muito interessante Quando passava por Essa questão de Por que as estrelas Iam para a cozinha Uma vez que eram Mulheres tão glamurosas Tão sofisticadas E cheias de empregados Por que que iam? O que faziam? Então eu conto As histórias delas Na cozinha E de quebra Dou a receita De Marilyn De Avagard De Maria Callas Enfim De muitas estrelas Maravilhosas Que arrasavam No palco E também na cozinha E agora o seu terceiro livro Volta para a sua realidade A primeira vez Que viu o mar Quem é que viu A primeira vez o mar? Então Esse livro São histórias Que eu ouvi contar E que vivi O título A primeira vez Que viu o mar Em homenagem Ao meu pai Que viu o mar Aos 84 anos Pela primeira vez E ele ficou Tão emocionado Que isso me marcou muito Me abriu uma questão Até que ponto Conhecemos as pessoas Que estão ao nosso redor Até mesmo Familiares Porque eu Não sabia Que o meu pai Aos 84 anos Não conhecia o mar Então eu resolvi Dentre essa história Dele com o mar E várias outras Que eu já havia escrito Eu criei esse livro De histórias Que eu ouvi contar E que vivi Bom Estamos falando De um artista completo Pois ele além de escrever E também com muito gosto Você transforma as atrizes Quais foram os seus últimos trabalhos Ou os trabalhos atuais Que você faz O visagismo do rosto Porque às vezes a plateia Não sabe A mão de obra que dá A pesquisa O que você faz Como visagista? Então o visagismo É uma técnica Muito interessante Nascida nos anos 20 Lá na Europa E agora Que estamos usando Aqui no Brasil É uma técnica fantástica Porque você faz Um trabalho mais delicado E mais perfeito Na transformação De um artista Ou de uma pessoa comum Num personagem Ou se não Numa pessoa mais bela Então você tem que ter Um conhecimento De literatura De artes plásticas De desenho principalmente Para você conseguir Criar o visagismo Fazendo um equilíbrio Entre as linhas Do rosto Com a cor de cabelo Que você vai usar Ou a maquiagem Que a mulher Ficará mais bela Com aquele trabalho E eu faço isso E eu faço isso muito Para o teatro Recente estou fazendo Algo muito bacana Que é transformando Uma grande atriz Em Maria Callas Quem é a grande atriz? A grande diretora Marília Pera Maravilha Fantástica Ninguém melhor do que ela Para dirigir uma Callas Que ela inclusive Já viveu Muito bem no teatro E a atriz Que fará Callas É a Silvia Pfeiffer Estreia em janeiro Bom, Evânio Obrigado pelo seu Espaço Nos abriu Que ele é muito ocupado Viemos aqui conhecer A sua residência Bem no posto 6 Você realmente é Gente carioca Obrigado Gosto muito De ser gente carioca E de ver gente carioca Parabéns, Fernando Fernando Resch Para a gente carioca Chiquinha Gonzaga É sempre lembrada Essa grande maestrina Por esse grupo de pessoas Que sabem o que é bom Foi no Teatro Princesa Isabel O encontro Só a música da melhor qualidade E quem estava lá? Cida Moraes esteve lá 165, 66 66 Gente, essa é a idade Essa é a idade Que está sendo comemorada Hoje Aqui no Teatro Princesa Isabel É apenas o aniversário De uma mulher Super importante Para a gente Que vive aqui no Brasil Onde revolucionou Sua época Chiquinha Gonzaga Assiste essa matéria Tudo de bom Cida Moraes invade no momento O aquecimento do espetáculo Que vai acontecer Vai acontecer Uma plateia lotada Cheia de gente Que chega Arrepiar as pessoas De tão bonito Que vai ser Hoje Para você Que prazer Invana Como é que você está achando Nesse tal Com a Chiquinha Gonzaga O que você está achando? Estou achando maravilhoso Ela merece Sua homenagem Vai cantar também, André? Pretendo Que sorriso bonito O faro O arpe do mundo Te canto O encanto O escuro Porque De noite A lua Assiste E eu Fico ainda mais triste Vou apresentar E cantar Como é seu nome? Glória Maria da Glória Que prazer, hein? Obrigada Solange, você vai cantar também? Vou cantar Com o maior prazer E é uma honra Estar aqui Homenageando Chiquinha Gonzaga Primeiro é um prazer Revela E hoje a gente está aqui no recital Da Chiquinha Me conta Como é que essa história aconteceu? Olha Vou ser sincera Eu recebi um convite De um grande amigo O Lino E eu não Tinha noção do que era Mas quando ele me falou Que era choro Aí eu digo Tenho que ir Vamos falar um pouco Da sua mãe Fala pra apresentar pra eles Quem é sua mãe Pois não Minha mãe É a grande rainha do chorinho Ademilde Fonseca Que eu tenho a honra De ser filha dela E Com certeza Ela está aqui em espírito Com certeza Ela está aqui Onde tem choro Chorinho Bem tocado Bem cantado Ela está presente Com certeza E eu vim representando Materialmente Porque eu não posso Deixar de vir Onde tem Onde se fala em choro Se lembra logo De Ademilde Fonseca Apesar de hoje Ser uma homenagem De aniversário Da Da Chiquinha Gonzaga Mas Ademilde é choro Então eu tinha que vir Estou muito feliz De estar aqui A gente está aqui Com o presidente Do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga Raimundo conta dessa ideia Maravilhosa De comemorar hoje O aniversário dela Com tanta música Tanta coisa bonita Tanto chorinho Ela é a nossa patrona Chiquinha Gonzaga Essa mulher maravilhosa Admirável Que todos conhecem Graças a televisão E graças A toda essa divulgação Da música Essa música maravilhosa Ela é a nossa patrona E o que acontece É o seguinte Esse é o terceiro sarau Que nós fazemos De aniversário dela Uma mulher que foi Irreverente Para o seu tempo Sim Irreverentíssima Ela é uma mulher Antes Antes da época Ela era uma mulher Muito avançada Para a época Tão avançada Que ela chegou Até a adotar Um garoto Eu sei É um garoto Com um filho Porque aí a sociedade Toda Ela é uma mulher Maravilhosa Isso é apenas Um detalhezinho Porque na verdade O que é de grandioso Nela É a luta Que ela fez Pela esbate Pela criação Da esbate Porque naquela época Os autores Não ganhavam dinheiro Nenhum Nenhum Só ganhavam dinheirinho Assim quando Os produtores Davam de esmola Digamos assim E ela Ela é uma das fundadoras Da esbate Ela atuou na república A favor da república Ela foi contra a escravidão Ela foi uma mulher Ela inclusive Ela tocava machiste Dançava machiste Uma mulher que não era Machiste era uma coisa Muito do povo Não podia Tanto que Quando o Nair de Tefé Que era uma grande mulher Também Mulher do presidente Era o presidente Bom A mulher Para a primeira dama Convidou A Chiquinha Gonzaga Para cantar Num sarau Lá no palácio Do catete Imagina Imagina que loucura E ela Tocou o que? Machiste Machiste E a toda aquela sociedade Que então Achava uma xixe Uma música de quinta categoria De pessoas Assim Já não digo nem do povo Achavam que era da ralé mesmo Quer dizer Começaram a valorizar Música popular O que deu até Depois Chance a valorizar o samba Que o samba também foi muito perseguido Tem até aquele Aquela música que é muito tocada Madame não gosta de samba Houve sempre um certo preconceito Contra a música que vem do povo Mas a Chiquinha não A Chiquinha foi uma mulher Que lutou Pela 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 Nossa cultura Pela nossa arte Uma mulher admirável Por isso Ela merece Toda essa nossa homenagem Parabéns Chiquinha Gente carioca Saúda A música E Mulheres como você Parabéns Lino Eu já descobri que onde o Rio acontece Você está sempre presente Lino Eu acho que você faz parte do Rio de Carioca Em todos os poros Conta pra gente O que você vem fazer aqui hoje Eu vim comemorar o aniversário Da Chiquinha Gonzaga Essa mulher revolucionária E eu tenho o privilégio atualmente De fazer parte Do Instituto Chiquinha Gonzaga De atores Pra mim realmente É um presente Fazer parte desse instituto Do qual eu tenho O meu queridíssimo colega Desse ano Raimundo Alberto Como presidente do instituto E Chiquinha Gonzaga Pra gente Brasileiro É um privilégio A gente tem mulheres revolucionárias Como ela Que criou uma obra Fantástica Atual Que continua sendo celebrada Por tantas pessoas Gravadas Inclusive tem uma biografia Da Dava Lazzarone Que é uma biografia Maravilhosa Maravilhosa Sobre Chiquinha Gonzaga Com um CD fantástico Com os melhores Quer dizer Os melhores de muitos sucessos Que esse grande gênio Da nossa obra musical Deixou pra gente É como a gente fala Uma mulher acima do seu tempo Eu acho isso fundamental Uma mulher que marcou a história Que enfrentou todos os preconceitos Que encarou de frente Todas as possibilidades Que deixou aí pra gente De presente Essa obra musical linda Por isso que eu tô aqui Parabenizando Chiquinha Gonzaga Com grandes colegas Com grandes pessoas Que só me fazem crescer Como artista E Gente Só tem que comemorar Vamos ao bolo Cida Moraes Aqui de Copacabana Para o Gente Carioca Agora é contigo Resc Supervídeo Locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias Das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Censurado Nada censurado Nada mais censurado É proibido proibir Eu estive lá No lançamento do livro No Galeria Café Hoje uma noite fria Do Rio de Janeiro Mas o livro É bem quente Sexo Feitiche Escândalo Vamos conhecer os autores Censurado Sexo Taras E feitiches Pois é O livro Vai ser lançado Hoje No Galeria Café Um dos autores São seis autores Olha o nosso amigo Olha o nosso amigo Todo ano você lança um livro Nem todo ano Vamos fazer um intervalo curtinho Esse daqui É a mais nova novidade Que a gente está fazendo É uma série De seis contos Todos voltados Pro público Pro público gay Pro público LGBT Como se diz São histórias Cuja proposta É soltar O seu lado B O seu lado oculto O seu lado do desejo O seu lado de fetiches Aquele que a gente esconde Lá dentro Bem no fundo mesmo E com isso agora A gente pode botar pra fora E fazer Aquela festa Sozinho Ou acompanhado Por que não Você ensina a pessoa A ser modalística Não né A nossa proposta É fazer com que O leitor Se prenda A esse desejo Que ele tem E fique naquela dúvida O quanto isso aqui Realmente é uma coisa Que vai fazer bem Pra todo mundo Através dos desejos E todas as ideias Lá dentro Do fundo do coração Que a gente tenha Olha Sexo tem limites Não Sexo ele pode ser feito Com amor Sem amor Mas ele tem que vir De lá de dentro Tem que vir aquela coisa Assim no fundo da alma E você colocar pra fora Você Exacerbar Como se diz Você acha que existe Algum preconceito Existe um limite Pra isso As pessoas Não fazem isso Não fazem aquilo E tem vontade de fazer Olha Fazer todo mundo faz Porque a gente não tá vendo O que que todo mundo Tá fazendo Então todo mundo Fica à vontade Pra fazer sozinho Acompanhado Entre quatro paredes É claro que Escancarado no mundo Não dá Mas todo mundo Não tem sua vontade De praticar E conhecer Desbravar Os conhecidos Do mundo Entre eles Por que não Os detalhes sexuais Que é aquilo Que todo mundo Gosta Com certeza Bom Você e mais cinco colegas Escreveram esse livro Existe uma correlação Entre um conto e outro Ou não Cada um escreveu O que quis escrever Não O Censurado Ele nasceu Um projeto Que foi criado Pelo Alexandre Calagini Que me convidou Então nós assumimos O Censurado Somos editores Do selo Lado B Edições Que é um selo Inédito no país Com a proposta De lançar trabalhos Nesse aspecto E sobre desejos Sexuais Fetiches E outras coisas Não somente Para o público LGBT Mas também Para o público Hétero E cada um Ficou a vontade Para criar A história Que bem entendesse Que bem Quisesse Gostasse Deixando aquela coisa Assim Opa É real É verdade Será que alguém Faria igual Por que não Conhecer Por que não Quem sabe Experimentar Vamos conhecer agora Os outros autores Seus colegas de trabalho Exatamente Vamos chamar toda a trupe Aí agora Pois é Vamos conhecer agora Os colegas de trabalho Do nosso amigo Oliver Porque tem muito a dizer Nesse livro Como é que você teve Essa ideia de reunir Essa turma Que tem interesse Sabe o que escreve Sobre o assunto A ideia foi fazer Com que o leitor meu Conhecesse o trabalho Do Christian O leitor do Christian Conhecesse o meu E a gente fizesse Um mix De vários leitores Poder conhecer o trabalho Do outro escritor E por isso que a gente Juntou a galera Para poder escrever Um conto bacana E picante Teve alguma censura prévia De vocês não? Nenhuma Cada um pôde falar Absolutamente o que quis Christian O seu conto é baseado em que? Em um fetiche sexual Necrofilia especificamente Eu ganhei o tema E tive que desenvolvê-lo E você vai a fundo Nesse assunto? Porque é difícil Falar sobre isso Muito difícil Existem vários tipos De necrófilos E eu não quis tirar O caráter erótico Do livro Então eu tive que pegar Um mais brando Existem necrófilos Que chegam a matar Para concretizar o ato Obviamente que se eu Tocasse nesse ponto Eu iria Sair um pouco Da temática do livro Que é o erotismo em si Bom, então vamos conhecer Mais outros dois autores De censurado Sexo Taras E fetiches Seu conto Versa sobre o que? Meu conto Versa sobre Uma tara Que aconteceu Dentro de um seminário De teologia É o filho de um pastor E um seminarista Que se encontram E tentam resistir Por causa do seu credo Da sua fé Mas acabam se entregando No momento Está muito atual O seu conto Sem comentários É o tema Do meu primeiro livro Foi o Proibido Amor Mas é muito atual Acontece o tempo todo Sexualidade é uma coisa Que está presente Em qualquer lugar Você não precisa ser De uma religião X ou Y Para ter a sua sexualidade Basta deixá-la florar Léo Rossetti O teu tema Basta deixar-la florar? Basta deixar-la florar Mas é um pouquinho polêmico Qual é o seu tema? É... Tem a ver com Dominação Submissão A dominatrix? Por aí Nesse nível Tem experiência no assunto? Médio Na verdade O conto é Para deixar justamente Esse mistério É a história De um professor Que no ambiente Do arpoador Ele acaba encontrando Um rapaz Que o domina E faz fazer coisas Que em princípio As pessoas Poderiam achar É... Obscuras Coisas obscuras Enfim Mas a ideia do livro É justamente Libertar para essa Para o lado B De cada um Inclusive Nos ambientes De pegação Por exemplo Bom Vamos conversar Com o último autor Desse compêndio de livros Sobre sexo Taras E fetiches E o seu tema Do seu conto Meu conto Ele conta A história De dois garotos Que eles Residem em São Paulo E eles vivem Em apartamento Então Eles são primos E tudo mais E eles acabam tendo Um envolvimento E tudo mais Bem bacana Entendeu? Então eu não vou contar Porque senão pode... É a sua primeira incursão Escrever Não Eu já tenho um livro Publicado Que é Scarlet Que conta Uma outra história Que conta a história De um garoto Transsexual Que ele começa A se descobrir Uma menina E tudo mais Então Conta também Da família Da sociedade Preconceituosa Enfim Leia Carvalho É supervisora Desse projeto Que já é um sucesso Leia É sucesso É Como você falou É gratificante Como é que é? Olha É extremamente gratificante São autoras Que já tem suas publicações E resolveram se unir Pra falar de um assunto Que desrespeitou todos nós Que é a nossa sexualidade Mais ainda Eles foram além Eles vislumbraram Desejos Algumas taras Alguns fetiches Que a gente não tem coragem De confessar pra ninguém Mas que de repente De repente Lendo O livro de uma outra pessoa A gente consegue se identificar Inclusive se liberar Pra ser mais feliz Né? Sexo tem limites? Não Sexo não tem limites A gente tem que ser feliz Obrigado Bom, o lançamento é no Galeria Café O livro Censurado Sexo Taras E feitiços E os autores estão ao meu lado São autores da melhor qualidade E entendidos no assunto Censurado Uma mulher bela Uma boa atriz Inteligente Sabe o que faz E sabe se colocar Cida Moraes bateu um papo Com Giovanna Antonelli Cida Moraes hoje invade Uma festa Que é um prazer Aliás, é um prazer Anunciar Porque Premiar O que é bom É tão legal A IB Associação de Imprensa Da Barra Hoje Premiando O Jornalismo Carioca Com vocês O sucesso O que que te Traz o sucesso E como é que você Hoje Com a jovem Tá atingindo A bonita Jovem Poderosa Tá atingindo Um patamar Muito legal Assim como Atriz global Eu acho que o sucesso É consequência Do trabalho Do esforço Da disciplina Da dedicação Não só na carreira De atriz Acho que na vida Pra gente ter sucesso Na vida E acho que a palavra Sucesso Não é ser só Bem sucedido É você Tá em harmonia Em paz Se sentir feliz Conquistar os seus sonhos Construir sua família Então acho que Uma pessoa de sucesso É Preenche todos Esses requisitos E no trabalho Acho que a consequência É mesmo Da seriedade Com que eu levo Disciplina Determinação Eu sou super crítica Realmente Tenho muita vontade De atingir a perfeição Mesmo que a gente Não consiga Nunca Mas é uma busca Assim como eu busco Ser uma boa mãe Uma boa dona de casa Uma boa mulher A gente Uma boa pessoa A gente tá sempre Buscando melhorar E eu acho que Ainda tem muitos degraus Na minha carreira Sabe Muita coisa que eu tenho Vontade de fazer Que eu ainda não fiz Personagens Então acho que Eu tô começando A engatinhar Mas sempre com essa meta Com esse foco De bons personagens De trazer Uma coisa nova Pro público E principalmente Pra mim Que eu acho Que se eu Não conseguir Me reinventar Eu vou ficar Entediada Entendeu? Hoje Seu maior desafio é? Meu maior desafio? Ah, eu acho que é viver No mundo que a gente Tá vivendo Né? Porque eu acho Que a gente Está sobrevivendo Nesse momento Né? Então eu gostaria Que as coisas mudassem Bastante Sucesso Tamo junto Obrigada Giovanna Antonelli Uma atriz Uma pessoa Que realmente Tem uma estrela Tamo junto Gente carioca Levando sempre O que é de melhor no Rio É contigo Resc Gente carioca Também se preocupa Com assuntos sérios Ele nos visitou No estúdio E traz informações Muito importantes Com você Fernando Resc Esse é meu grinho Você sabe o que é A CAERJ? Pois é A CAERJ é a Sociedade Dos Engenheiros e Arquitetos Do Estado do Rio de Janeiro Ao meu lado O manda chuva O diretor O presidente Do Nilo Ovidio Lima Passos Você é o diretor Dessa entidade? Não, a gente Eu sou conselheiro E estou como diretor Cultural de eventos Nesse instante Que é muito a nossa área Nosso programa É muito sobre eventos Você vai fazer algum congresso No momento? A gente criou A terças na CAERJ Onde tem um título De debate Brasil, uma nação Em movimento E depois o som ao vivo A partir das 19 Até 22 horas Aí entram cantores Poetas Normalmente Jazz Samba jazz Samba de raiz Chorinho Aí vai Na noite Falta com apresentador Lá ou já tem? Se quiser A gente leva Olha É um convite Impingido Bom Mas isso é interessante Que vocês engenheiros E arquitetos Porque são quase arquitetos Você não sabe Eu fiz três anos Agora a pessoa aqui Talvez não saiba Eu larguei a arquitetura E estou milionário Na área artística Muito Bom Meus colegas Até reclamam Quando encontram Comigo na rua Porque uns Não se satisfizeram Foram para outra área Outros continuaram E largaram E eu larguei logo de cara Sentia que aquilo não era o meu Meu papo E fui para as artes Palco E televisão Bom, mas Vamos falar de você Em nome de mim É complicado dirigir Essa associação? Não É uma sociedade São todos os engenheiros Têm hoje Próximo de mil e novecentos sócios A gente está tentando ver Se chega a dois mil e quinhentos Até para ter uma densidade maior Mas Afora sim Alguns problemas Que todos mandam Igual A gente está diretor Mas Ou conselheiro Mas É como se toda Inclusive A reunião lá Da diretoria aberta Qualquer sócio Pode participar É feita até no auditório Mas De uma forma geral É muito tranquilo O pessoal colabora E vamos lá A gente está a partir de julho Né? Desse ano E com uma nova proposta De Voltar a CEAERJ Dos velhos tempos A CEAERJ Era um Fórum de debates Né? Não só de assuntos técnicos Mas assuntos De cidadania Né? Pertinentes mais De uma maneira geral A sociedade Eu tenho Sou obrigado a entrar Nesse assunto Porque Nossos telespectadores Sofrem desse problema Né? Ficou tudo muito caro Né? A construção O aluguel Né? Comprar um apartamento Então eu acho que tem a ver Com a parte da construção Também Aqui Aqui detalhe Aqui você Se você pode Nos dizer Como é que pode amenizar isso Como é que pode se baratear isso Existem projetos Lá São engenheiros De arquitetos E arquitetos Geólogos Geógrafos E cartógrafos Do estado E do município Do Rio A gente Trabalha pro estado E pro município O custo da construção Quer dizer Tem algumas coisas Que estão aí Inseridas A própria Inflação A valorização De salário As técnicas Mas já existem Algumas coisas Na parte De construção Mais popular Cujos custos São bastante Mais interessantes Mas no dia a dia Fica muito caro Pra gente Fica inviável Sim Morar em Copacabana Está caríssimo Comprar um apartamento Copacabana No Rio É um dos metros quadrados Mais caros do mundo Mas por que? É mais fácil morar na bar Já que era pagar Fica mais barato Fica mais barato Porque é uma zona nova E com menos densa Copacabana Ipanema E Leblon São áreas menores E a densidade é muito alta E todo mundo quer vir Quer ficar Eu aproveitei o engenheiro um pouquinho Porque o assunto dele é ser a ERG Mas tem a ver com tudo isso Lógico Bom, essas reuniões de terças-feiras O público pode frequentar Ou não Todo É aberto a todo mundo Inclusive a gente está querendo Agora que as universidades E os colégios da região Participem Porque são assuntos Bastante interessantes Primeiro nós tivemos Um fórum De mobilidade urbana Que afeta todo mundo Principalmente Rio As grandes capitais Depois a gente teve Uma palestra de geopolítica Dada por um almirante Falando sobre toda A temática de segurança De defesa E das riquezas Amazônia Amazônia Azul Que é a plataforma submarina E inserida nesse contexto Submarina nuclear Toda parte de projeto Como está sendo feito Quer dizer Um negócio Interessantíssimo Para o jovem De uma maneira geral Para todo mundo Mas para o jovem Muito mais Bom, então lá é um lugar De festas E lugar De se debater A qualidade de vida também Perfeito Perfeito Agora a gente Fez Um Sobre A Petrobras E o campo de Libra Que é um assunto Que está aí Em pauta O próximo É eminentemente técnico Que é Só sobre Arte de projeto Scanner 3D E o do dia 8 É trens turísticos culturais No dia 15 Alimentação Segurança alimentar E agrotóxicos No Brasil Que é um assunto Também que interessa Todo mundo Bom Obrigado pela presença Eu queria que você Convidasse os nossos Terexpectadores Eu Data, hora e local Para você receber Eu que agradeço Sempre as terças-feiras A palestra Às 17 horas Das 17 às 19 E o som A partir das 19 Até 22 Ou até quando ocorrer Vira baile? Pode virar É só querer Tem pista de dança? Tem Paquera? Tem Tem estacionamento próprio Tudo E de graça Olha gente Pois é Gente que a Iroca Com segurança Gente que a Iroca Ensinando a vocês Bons lugares E grátis E bons engenheiros Tudo solteiro ou não? Não Eu não Mas tem vários Já virou um point A CES Daqui a pouco É isso aí Obrigado pela presença Você realmente é gente carioca Atrapalha pela nossa população É importante E convido a todos A você e a todo o seu público Que apareça lá A CES está de braços Bom Nilo Ovidio Lima Passos É gente carioca Fernando Resch Trazendo sempre uma boa notícia Para vocês Esse é meu rio E assim chegamos ao final Sempre às quintas-feiras À meia-noite No canal 14 da NET Um Gente Carioca Novo Eu e Cida Amorá Estamos percorrendo o Rio de Janeiro inteiro Para trazer boas reportagens Para você Mas hoje terminando o programa Não poderia deixar de ser Essa saudade Esse homem incrível Que fez tudo para a nação Fez tudo pela gente também Ele propagou a paz E com esse espírito natalino Vamos deixar o programa Gente Carioca Com a imagem de Mandela E até semana que vem Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana e Panemacá Por frio Paqueta Jacarepaguá Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana e Panemacá Por frio Paqueta Jacarepaguá Esse é meu Rio Esse é meu Rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu Rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu Rio De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu Rio De Martim, um da Mila, Paulo e um da Viola Esse é meu Rio Das Mulheres Bonitas Do Chope Gelado Mas que volta a pouco E pra flor pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba é poesia O Cristo Redentor Superfície ou locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Superfície ou locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017